Salve companheiros, vocês estão no Nerd Metal, e galera, hoje a gente vai ter um episódio aí de Boku no Hero, bem louco pra analisar, que foi um episódio quase um ova né, mas foi muito engraçado, e claro né, um pouquinho aí do peso aí dos últimos acontecimentos ainda tá rolando, ali pairando sobre os estudantes da academia, e vamos dar uma olhada cara, porque esse episódio teve umas paradas muito loucas, na moral, primeiro que agora todos os estudantes vão agora morar na escola né, agora, eles tem lá todo um prédio né, quatro prédios na verdade, tomando conta ali de cada um, e olha, bem maneiro cara, o prédio por dentro é muito grande mesmo né, E bom, antes de conseguirem fazer essa competição e tal, enquanto Aizawa reuniu os alunos, ele deixou bem claro, olha, por ele, no que dependesse dele, tirando o Bakugo, e os que foram contra a ida lá do pessoal pra ir salvar o Bakugo, Todo mundo teria sido mandado embora, todo mundo ia ser completamente expulso da escola tá ligado, o que deixou ali o pessoal bem na deprê né, e a Azui não sabia que eles tinham ido ainda nesse caso tá, foram depois que eles ficaram sabendo, E pô, a primeira coisa que eles pensaram ali fazer era uma espécie de apresentação de quarto né, e depois isso acabou virando uma competição entre eles né, e aí vai alguns destaques aí, como Tokoyami, que pô, o quarto dele lembra muito o quarto da Ravenna no Jovem Titãs cara, só quem viu vai lembrar, muito sinistro, É, um outro também muito maneiro, a da Momo também, cara, a da Momo foi muito engraçada que ela pegou o que tinha no quarto dela, ela é rica né, ela mora numa mansão, ela pegou o que tinha no quarto dela, pra levar pra um apartamento, tá ligado, você imagina, a cama dela, tipo aquelas camas de reis, tá ligado, com cortina e o caramba, a quatro, e aí, tipo, aquilo ali é quase o tamanho do quarto inteiro, é muito bizarro isso, sério, muito louco, O Todoroki que cara, ele construiu, refez o quarto do zero em uma noite, em uma noite o cara conseguiu fazer isso, bizarro, tá, e poxa, nessa competição aí dos quartos, teve dois momentos muito loucos cara, o primeiro foi a vitória, claro, do Sato, que o Sato ele ganhou no estômago, porque ele tem uma espécie de forno ali na, no quarto dele, ele deu comida ali pra garota, agora tudo voltou nele né, tudo comprado, sem querer, mas foi E o Mineta, cara, o Mineta é um moleque que tem um problema muito sério né, ele é praticamente um tarado moleque, totalmente tarado né, e cara, ele queria usar essa oportunidade né, pra que as garotas fossem só no quarto dele, é um moleque jovem dinâmico né, jovem dinâmico, e foi muito bizarro a cara que ele faz nesse episódio, é muito engraçado, é impagável cara, é muito engraçado mesmo No final do episódio, a Azui chama todo mundo, ela foi uma das poucas pessoas ali que não mostrou o quarto dela, é, o Bakugo também não quis, porque né, o Bakugo, a gente já sabe que ele é de mal com todo mundo, com a vida né E depois ela chamou ali as pessoas, ela não fez parte também da competição, não ficou andando com o pessoal pelos apartamentos E depois de noite que ela se abriu ali meio que pro pessoal né cara, que ela ficou muito triste quando soube que o pessoal, mesmo depois dela ter falado que quebrar as regras faria eles parecerem muito com os vilões né E os caras acabaram indo né, e isso, pô, partiu o coração dela né, e cara, imagina cara, todo mundo ficou, assim, muito triste do cara dando muito apoio pra Azui Porque mesmo eles teram que quebrar as regras, eles tiveram que quebrar, isso é unânime, eles tinham que fazer isso Mas cara, a Azui não tá errada, ela não estava errada em nenhum momento que ela falou Ao quebrar as regras ali pra salvar o Bakugo, eles praticamente fizeram a mesma coisa que os vilões né, só que ao contrário E cara, na moral, foi muito maneiro de ver essa parte aí, porque o pessoal realmente gosta muito da Azui E ela é realmente assim, pra mim é uma dos personagens mais interessantes ali do anime inteiro Sempre que ela aparece, ela realmente fala coisas importantes e faz coisas muito importantes Mesmo tendo poderes tão básicos né, o que é impressionante né São poderes que ninguém daria muita coisa, mas cara, é incrível Tipo, ela, parece que a vida favorece ela, tá ligado, é muito bizarro E a gente não teve muito dos vilões aí não hein cara, então Fica ligado aí que eles tão na surdina aí aprontando alguma coisa E no próximo episódio, vai ter o treinamento deles né Vamos ver aí qual é o peso de morar na escola em tempo integral Bom galera, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui, vocês estão no NerdMetal Valeu, companheiros, um abraço, fui!